Situada na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, a Fachini Malhas é especializada na produção de moda em malhas de algodão para os segmentos de bebê, infantil, juvenil e adulto. Fundada em 1994, a empresa se consolidou no mercado têxtil, trabalhando com marcas próprias e licenciadas. Nós possuímos marcas próprias nossas para linha infantil, linha bebê e linha adulto. E trabalhamos com marcas licenciadas, com personagens de Disney, Transformers, enfim, uma linha grande de licenças. A Fachini está presente em todos os estados brasileiros e também no exterior. Grande parte da produção das peças é feita pela própria empresa, uma forma de garantir mais qualidade ao cliente. Nós temos a nossa produção praticamente verticalizada. Nós compramos o fio, temos o processo de tesselagem, temos o processo de tinturaria, beneficiamento, o corte, estamparia, bordado, parte da costura e terceirizamos uma boa parte também da parte de confecção. A ideia é de termos esse processo verticalizado exatamente para termos controle sobre esse processo, mais agilidade nesse processo também para que a gente consiga ter rapidez na entrega dos nossos artigos. Outro diferencial da empresa é a criação dos modelos das roupas. Até mesmo as peças de linhas licenciadas são criadas por profissionais da Fachini. Os nossos estilistas desenvolvem todo o material aqui dentro, eles passam por um processo de pesquisas, vão a nossos clientes, tem pesquisas de material de referência, material que vem do exterior, até mesmo tem pesquisas feitas no exterior para saber o que é a tendência lá, porque é o que acarreta aqui. Todo o design, modelagem, desenhos, é tudo feito interno, estamparia, todos os processos de desenvolvimento são feitos aqui. A produção das roupas começa com a confecção dos tecidos. Os 11 teares que a empresa possui tecem 5 toneladas por dia dos mais variados tecidos, como algodão, cóton, laigra e poliviscose. Depois de pronto, começa o processo de tingimento, o que pode durar de 3 a 8 horas. Os tecidos ainda passam por um processo de amaciamento e secagem, antes de seguirem para os setores de corte, bordado, transfer, estamparia e a costura, que é a etapa final da produção. Todos os processos são feitos com equipamentos de alta tecnologia, o que agiliza a produção das peças e reduz custos. Nós conseguimos ter uma agilidade que, quando você compra da China ou de outros terceiros, você acaba não tendo. Hoje, o nosso lead time é bastante otimizado, a gente consegue ter um tempo de produção bastante curto. Com isso, nós conseguimos ter também, sob a nossa guarda, a questão da qualidade, os processos, estão todos sob a nossa guarda. E isso traz uma questão de agilidade e também redução de custos. A produção diária chega a 40 mil peças e resulta num total mensal de 800 mil. Nos últimos anos, a Fachini tem investido na compra de máquinas e equipamentos e também no treinamento e capacitação dos funcionários. Nós não vamos conseguir crescer se nós não investirmos em tecnologia. Então, a direção da empresa já está voltando parte dos seus lucros exatamente para buscar recursos que permitam fazer esse crescimento através de compra de equipamentos que consigam dar maior produtividade à nossa fábrica. Todo equipamento novo que entra, a gente faz um treinamento prévio. As pessoas são treinadas, são qualificadas, os supervisores têm feito esse trabalho diariamente. Com isso, a parte da segurança também existe, uma preocupação grande. Até os equipamentos hoje já vêm dotados com esses sistemas e com isso a gente consegue realmente ter uma produção com uma melhor qualidade. Seja no produto em si, mas também na melhora da qualidade com relação ao trabalho das pessoas. Até o final deste ano, a empresa espera um crescimento de 20% comparado ao ano passado. Para isso, a marca está passando por uma reformulação. A partir de 2012, a Fachini já estudou e planejou um reposicionamento de mercado. Isso inclui a atualização da logomarca de todas as marcas que vêm embaixo do guarda-chuva da Fachini. Estamos também com a loja própria na fábrica, que já é um estudo para franquias. Então, é uma loja conceito aqui dentro, já estudando a questão de franquias que pode vir a acontecer. A partir de 2012, também lançamos, partimos mais para o mercado de moda adulta. Nosso foco continua sendo, o carro-chefe continua sendo a moda infantil e bebê, mas estamos planejando também, estudando e com bastante resultado a parte adulta e também plus size. Com isso, estamos também partindo para a área de camisaria, tecidos planos, que vai dar uma boa alavancada. Legenda Adriana Zanotto